Atenção que Rivotril age, Rivotril é danado, ele não para não. Ontem a polícia recuperou um carro tomado de assalto pelo bando de Rivotril. Acompanhe os detalhes dessa matéria e veja a ousadia desse bandido. As ocorrências registradas na Depróvia da Legacia Especializada em Combate a Roubos de Veículos e Cargas vem aumentando, mas a polícia civil, por meio da segunda delegacia, que tem à frente o delegado Elivaldo Bezerra, designou os seus policiais. Na tarde de ontem recuperaram mais um carro e possivelmente a gangue do Rivotril esteja responsável. O carro está aí que as imagens do Talizicron mostram. Um Cossa Classic com placas da Paraíba EOS 7083, segundo o proprietário, o senhor Antônio Marcos, ele foi surpreendido por três homens no município de Tangará durante o dia de ontem. Me pedindo uma informação sobre uma loja, uma possível loja que teria na cidade, coisa que não existe, a palavra que eles me falaram, me perguntaram, não existe essa loja lá. Eu pedi para eles irem a um posto de gasolina encostado onde eu estava, pedi a informação lá de uma possível loja que tem lá. Mas aí em seguida já foram abordando e botando a arma em cima e já um desceu do carro deles, já entrou para dentro do meu carro, esse aqui, e já me segurou também e aí já seguiu. O outro carro veio na frente e eu vim atrás desse aí. Você estava sozinho? Estava sozinho. Qual era o carro que eles estavam? Era um Fiesta Prata. Rapidamente chegou a informação para os policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil. E o chefe de investigações da 2ª DP, o Judas Tadeu, vai falar com a gente para saber como foi recuperado, como se deu a investigação. Nós temos informações concretas que eles roubam veículos e utilizam esses veículos para cometer outros delitos. Essa quadrilha é comandada por Isaac Heleno, conhecida por Rivotril. Na data de ontem, nós perseguimos dois indivíduos nesse veículo que foi recuperado. Eles entraram no beco do Releixo, que é um local realmente de difícil acesso. Abandonaram o carro. Nós perseguimos em um certo espaço do beco, mas perdemos de vista. Não conseguimos localizá-los. Quando fizemos a AG1, nós constatamos que esse veículo foi roubado em Tangaraí. Estava sendo usado aqui em Natal para cometer outros crimes. Esse assalto lá em Lagoa Nova Arrastão que levaram dois veículos. Também, possivelmente, o Rivotril, segundo informações da Polícia Militar, você acredita? Eu acredito sim, porque são pessoas que vivem à margem da lei, certo? E utilizam esses carros aí, para cometer, como eu falei anteriormente, roubos, homicídios e outros crimes diversos. É, amigo, Rivotril é um comprimidozinho. Rivotril é um comprimidozinho.